Em One Piece, as frutas ou Akuma no Mi são o principal meio de se obter poder. Dentro delas reside um tipo de poder que, se bem usado, pode tornar a pessoa um dos mais fortes da obra. Mesmo com tamanha diversidade de poderes, existem diversos outros em diversos outros animes que caberiam muito bem como Akuma no Mi em One Piece. Nesse vídeo, nós vamos ver 5 poderes de Demon Slayer que facilmente poderiam ser frutas em One Piece. E se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas e voltei com mais um vídeo agora sobre os poderes que poderiam ser frutas em One Piece. Esse vídeo faz parte de uma playlist só falando sobre isso com poderes de outros animes. Se você quiser assistir os outros vídeos, é só assistir esse vídeo até o final que lá eu te relembro. Por enquanto, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e agora sem mais enrolação, bora para o vídeo. Oni do Pantan O primeiro poder que poderia muito bem estar em One Piece é o poder do demônio do Pantan. Esse Kikijutsu permite a ele criar um pântano em uma dimensão paralela onde ele pode ficar. Não só isso, mas pode viajar para qualquer lugar dentro desse pântano e arrastar as pessoas para dentro e assim devorar elas. Ainda permite abrir fendas em qualquer lugar do nosso mundo para que ele possa sair a qualquer momento e matar seus inimigos. Agora se um doido resolve pular dentro dessa poça e entrar na sua dimensão paralela, vai ficar com a respiração reduzida e vai ter que lidar com a sua alta velocidade dentro desse pântano. Esse aqui é um ótimo poder que seria uma boa Akuma no Minha em One Piece, a não ser pelo fato de que esse pântano não poderia ser aquoso, porque os usuários perderiam sua força, inclusive o próprio usuário. Também não seria usado para devorar outras pessoas, e sim para prender um inimigo ou lutar contra ele em um espaço separado, onde você tem plena vantagem. Em One Piece nós temos alguns poderes bem parecidos, como a logia do pântano do Karibou, mas ela só permite que ele guarde outras coisas dentro dela e não necessariamente se mova por ele ou entre dentro dele, ou então a fruta da Brulé que permite criar um espaço ou dimensão diferente em que as pessoas podem ser presas e que pode ser usado para lutar contra seus inimigos. Esse Kekijutsu seria um poder que junta o melhor dos dois mundos em uma Akuma no Mi bem apelona. Yarraba. O demônio da flecha Yarraba tem como Kekijutsu criar flechas a partir dos olhos em suas mãos. Flechas essas que são invisíveis e vão obrigar qualquer coisa ou qualquer pessoa a seguir o movimento delas. Um outro detalhe é que elas são tão resistentes que o Tanjiro não conseguiu cortar com a sua Nichirin, mas ao contrário foi obrigado a seguir o seu movimento. Ele pode criar quantidades variadas de flechas e atirar todas elas em seu inimigo. As flechas em si não dão dan, mas o resultado do uso delas é que dá. O usuário só precisa atingir seu adversário com várias flechas de várias direções e fazer com que ele tome todo o dano do impacto resultante de ser arremessado em várias direções e em várias coisas. Além de que jogar o adversário no alto vai fazer com que ele possa morrer se cair de uma altura bem grande. Ou então ele pode enrolar uma flecha em alguma parte do corpo da pessoa que vai fazer com que ela gire tanto ao ponto de arrancar, matando uma pessoa, se for usado assim. Sem Kekijutsu do Yoshiro, o Tanjiro não conseguiria ver essas flechas e teria uma maior dificuldade em vencer o Yarraba. Esse é um dos Kekijutsus mais criativos da obra, e que eu mais vejo se tornando uma Akumanomi em One Piece, tanto no quesito ofensivo quanto usual, com o usuário podendo se beneficiar do uso desse poder em si mesmo, tanto se locomovendo pelo ar, quanto para se lançar em direção ao seu inimigo sem que ele perceba a sua trajetória, ou que trajetória você vai fazer até atingi-lo. A gente só precisa tirar a parte dos olhos nas mãos e que essas flechas são invisíveis, porque isso é muita apelação. Só as flechas em si sendo controladas pelo usuário com todas as características já mencionadas seria bem apelão. E o Shiro? Esse Oni tem um Kekijutsu capaz de criar papéis talismã que são capazes de esconder a presença de algo, seja humano ou objeto, além do Shiro, o que evita ser perseguido. Quando usado em si mesmo, o usuário pode até se tornar invisível, o que abre brechas para que ele possa atacar seu inimigo sem ser percebido. Só que se ocultar, vale para os dois lados, ou seja, também pode ser usado como desvantagem. Um exemplo é a mansão da Tamayo que era ocultada por um desses papéis, e quando Tanjiro estava lá dentro, não conseguia sentir o cheiro dos Onis do lado de fora. Não só isso, mas esse papel talismã tem a capacidade de revelar coisas ocultas, ou dar a visão do usuário para outras pessoas, como mostrado quando ele dá um desses papéis ao Tanjiro para que ele pudesse enxergar as flechas invisíveis do Yarraba. Um pouco mais para frente na história, ele até consegue controlar outras pessoas com esses papéis. Mas para esse vídeo, só o fato dele conseguir ocultar a presença de uma pessoa ou objeto já seria um ótimo poder de Akuma no Mi. Ainda mais se esse, entre aspas, ocultar, puder burlar o uso do Haki da Observação. Imagina só lançar ataques que seu usuário não pode prever porque estão ocultos, ou então ocultar sua presença se tornando praticamente invisível. Mas seu inimigo não pode sentir sua presença ou intenção com o Haki da Observação, ou até dar os seus Hakis a outras pessoas para que elas possam usar mediante esses papéis, algo que o Luffy veio fazendo com o vovô Hyo lá na prisão de Udon, ao prever o futuro e dizer exatamente o que ele deveria fazer para não ser atingido. Esse sim seria um poder bem usual e apelão em One Piece. E se você estiver gostando desse vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Como eu falei, esse vídeo faz parte de uma playlist só com poderes de outros animes que poderiam ser frutas em One Piece. Se você quiser assistir esses vídeos, eu vou deixar o link no card aqui em cima ou na tela final desse vídeo. Hantengo. O Lua Superior 4 Hantengo tem um dos Kekijutsus mais apelões da obra, onde ele basicamente pode criar 7 cópias suas e só morre se uma delas, que é o seu corpo principal ou original, morrer. Inicialmente ele se divide em 2, depois se divide em 4, e esses são os Onis das Emoções Primárias, onde cada um deles tem a sua personalidade e seu próprio Kekijutsu, mas esses 4 ainda podem se unir em um só, que é o mais forte deles, que reúne todos os Kekijutsus em um corpo só e ainda muito mais forte. Além de que ele pode manipular a flora ao redor e criar cabeças de dragões gigantes de madeira que ele pode controlar. Mas se seu corpo original ainda se estiver com risco de morrer, ele cria um clone falso e se esconde dentro do coração dele. Um clone que mesmo sem cabeça ou com o pescoço arrancado, ainda continua vivo e pode absorver pessoas para repor a sua força. Além de muitas outras características e poderes que eu já falei em um outro vídeo, só falando sobre as 7 transformações do Han Tango. E se você ainda não assistir esse vídeo, eu vou deixar o link no card aqui em cima para vocês. Esse poder também daria uma ótima Akuma no Mi, onde você cria clones seus com poderes característicos e pode esconder seu corpo real em uma batalha. Claro que esse poder teria que ter um nerfzinho, porque senão seria muita apelação. Mas caberia sim com uma ótima Akuma no Mi, Kyogai. O próximo é o Kyogai e o seu Kekijutsu com Tsuzumi. Após tornar um Oni, ele ganhou diversos tambores Tsuzumi espalhados pelo seu corpo. São dois nos ombros, dois nas laterais das pernas, um na barriga e outro nas costas. Ao tocar cada um desses Tsuzumi, gera uma ação diferente na mansão em que ele mora. O da direita vira a sala para a direita e o da esquerda para a esquerda. O da perna direita gira a sala para a frente e o da esquerda gira para trás. O da barriga dispara um ataque de garras e o das costas faz com que cada cômodo mude. Um detalhe é que o toque desses tambores não afeta só o cômodo, mas sim a mansão inteira, pelo menos no quesito posicional. Um outro detalhe é que toda essa mudança nos cômodos não afeta o usuário. Se ele não estiver lutando a sério, a rotação da sala pode até ser suportada pelo inimigo. E se ele for esperto o suficiente, vai conseguir entender o funcionamento do seu poder. Além disso, inicialmente as garras causam três cortes, mas ao lutar a sério causam cinco cortes de uma só vez. Ao tocar consecutivamente todos esses tsuzumis, a velocidade da rotação e ataque é tão absurda que é quase impossível se manter de pé ou se defender. Quando ele usa seu batuque na velocidade máxima, acaba tornando o espaço sem sentido, como se fosse um espaço sem gravidade, onde o inimigo não sabe onde fica o chão. E mesmo que de alguma forma ele consiga achar, não vai conseguir se manter de pé, porque logo a sala vai mudar mais uma vez. Esse aqui também é um dos poderes mais criativos de Demon Slayer, que poderia facilmente ser uma akuma-nomia em One Piece. Mas como ele está ligado ao fato de controlar a mansão que o Kyogai mora, então poderíamos dizer que esse poder em One Piece faria com que o usuário teleportasse seu inimigo para uma mansão criada por ele, assim como o mundo dos espelhos da Brulee. E lá ele poderia utilizar todos os seus poderes. Sem dúvidas, esse sim seria um dos poderes mais fortes da obra. Agora chegou o seu ver de participar desse vídeo, já comenta aqui embaixo outros poderes de Demon Slayer que poderiam entrar nessa lista. E aí eu posso fazer uma parte 2 desse vídeo. Como eu falei, ele faz parte de uma playlist só com poderes de outros animes que poderiam ser frutas em One Piece. Se você quiser assistir, vai estar aparecendo na tela final desse vídeo. Por enquanto, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, estou deixando os vídeos aqui na tela final, eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!